Olá seja bem-vindo ao canal assistência técnica de informática enrol com vocês outra vez Abel Pedro Lussama essa é a aula número 3 vamos fazer o nosso primeiro programa e não tem como a gente fazer o nosso primeiro programa sem antes falar da interface do Dave C mais eu vou fazer uma apresentação rápida esta aqui é a nossa barra de menu e esta aqui é a barra de ferramentas primeiro temos o menu arquivo editar localizar exibir projeto executar ferramentas a style janela ajuda os menus principais do programa são muito parecido com os programas Windows para o canal como menu arquivo possui as funções básicas de manuseio de arquivo como criar novo arquivo abrir arquivo fechar e definir e ver propriedade dos projetos o menu editar aonde estão localizadas funções e edição básica como copiar recortar por lá e algumas funções úteis para programação como comentar descomentar três do programa e criar acesso livros que são marcas de acesso rápido para partes do programa especialmente para programas e extensos temos o menu localizar possui os comandos de procurar e substituir parte de código ou menu exibir para permitir o controle de quais componentes da sua tela de exibição temos o menu exibir permite o controle de quais componentes da tela que são exibidos a seguir temos o menu projeto que refere-se a projeto de programas que possui vários componentes e arquivos de código separado e utilizado para adicionar e retirar componentes do projeto temos o menu executar é talvez mais o mais importante para nós e neles estão localizadas funções básicas do compilador como os comandos compilar e executar e algumas funções úteis como procurar por erro e sintaxe temos o menu ferramenta refere-se a várias opções do compilador do ambiente de trabalho e da edição além da configuração de diversos diversas temos o menu a estalhe ou cvs é uma função extra do compilador e não nos tem serventia temos o menu janela possui comandos úteis para os casos em que temos vários ativos ou projetos abertos ao mesmo tempo e precisamos alternar entre eles e por último o menu ajuda dá acesso ajuda do programa que possui uma listagem dos principais comandos do compilador e dv tutorial do dvc++ e de seguida logo abaixo nos menus temos a barra de ferramenta com as principais funções e comandos do programa representados por ícone como vêm para acesso rápido basta posicionar o mouse sobre qualquer um vínculo para saber a sua função por exemplo é só adicionar sem pressionar aí vem a sua função abaixo das barras de ferramenta estão duas janelas principais a janela da esquerda é chamada de navegador de classe e projeto e serve para acessar rapidamente os vários arquivos de código pertencentes a um projeto ou então acessar rapidamente as várias classes existentes em um programa a janela direita é a nossa tela de trabalho onde digitamos nosso código note que caso existe mais de um arquivo sendo trabalhado ao mesmo tempo podemos alterar alternar entre eles através das pequenas tabas que existem diretamente acima da tela de trabalho cada uma identificada pelo seu nome finalmente a janela inferior do programa possui várias informações sobre o processo de compilação de bugagem de um programa ela é particularmente útil para encontrar erro na compilação como veremos em diante para iniciarmos um novo projeto nesse caso vamos pressionar aqui ou podemos implementar um clique aqui mais eu vou clicar aqui vou adicionar projeto vou adicionar console application e vou adicionar hello home e vou adicionar projeto c++ ok ok não salvar vou salvar e já está eu vou apagar tudo isto então vamos imprimir a nossa ou vamos fazer o nosso primeiro programa primeiro vamos adicionar a nossa biblioteca vamos adicionar incluir incluir sinal de sinal de menor e a seguir maior e vamos adicionar a nossa biblioteca your string sinal de vamos pressionar enter para dar espaço e a seguir vamos adicionar um comando usem name space Resumidamente, você pode pensar como NemeSpace, como caminho para um diretório ou pode ser também uma forma para a gente dar dois nomes iguais, porém em diretórios diferentes e nós podemos ter o artigo com o mesmo nome e a seguir vamos escrever std que é stand up ou padrão std ponto e vírgula a seguir vamos escrever int de inteiro, vamos a espaço, vamos escrever main de principal e vamos abrir e fechar parênteses, ok, vamos adicionar a chave, a primeira chave identifica o início do programa e a última chave identifica o fim do programa ou da instrução vamos adicionar a nossa mensagem onde podemos escrever printf, tendo em conta que ainda é algo básico ou simples podemos selecionar printf, printf, abrir parênteses, aspas e vamos adicionar a nossa mensagem ou a mensagem a série imprimida no nosso console vamos escrever olá mundo olá mundo e vamos adicionar ponto e vírgula para dar instrução que o nosso código foi terminado pronto e vírgula e vamos dar espaço a seguir vamos adicionar system pause system pause porque nós vamos adicionar o system pause o sistema vai entender que deve dar um pause na mensagem na mensagem que nós escrevemos, agora quando nós não colocamos o system pause ele abre a mensagem em fração de milésimo ela desaparece nem dá tempo para ler a mensagem por isso é importante adicionar o system pause system pause e ponto e vírgula a seguir vamos retornar nosso valor a zero retornar a zero zero ponto e vírgula quando retornamos o valor a zero estamos a dizer a máquina que o programa foi sinalizado pelo usuário não porque ocorreu um erro ou seja o zero não representa nenhum erro e queria salientar eu tenho um erro aqui aqui no sistema pause devemos colocar vírgula dentro das vírgulas altas eu vou também salientar que o comando system pause só funciona caso a biblioteca então vamos escrever então vamos escrever que é de incluir menor maior estandar 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 ponto h vamos usar a biblioteca padrão e vamos tentar imprimir o nosso programa vamos compilar e executar a vamos salvar vamos usar em hello 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 e a nossa mensagem foi executada com sucesso mas note que o nosso olá mundo está colado com a palavra pressionar qualquer tecla então vamos adicionar um comando mas vamos falar desse comando mais adiante que barra invertida n quebra quebra linha e já está a nossa mensagem está em cima e o nosso pressionar qualquer tecla está embaixo este é o vídeo aula de hoje espero que tenham gostado da aula ficamos por aqui mas mais adiante queremos ela nova curta compartilha e ativa aí o sininho até já além de trazer se inscreva-se atualizado também trouxe mais novidades nos efeitos sonoros não sei se você percebeu mas deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso e se você tem um coração bom deixa o like aí para me ajudar e não se esquece de deixar os créditos lá na descrição do seu vídeo isso é muito importante show conto com você forte abraço tamo junto